Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, acabei de finalizar a live aqui que a gente fez no YouTube, tá? A gente descobriu aqui uma forma super, mano, super econômica agora, mas você, mano, você evoluiu passe muito rápido desta maneira aqui, beleza? Vou dar um salve aí para o Tafarel, que ele estava desde a semana passada para eu estar utilizando esse método aqui para mostrar para vocês, tá? Porém, não estava dando certo para mim, tá? Agora funcionou e eu vou ensinar para vocês como é que faz. Evoluir a refinaria para o level 3, tá galera? Isso mesmo, mas no level 3 não fica mais de tal? Isso mesmo, galera, eu vou explicar para vocês aqui a estratégia que eu fiz para você poder estar utilizando a refinaria do level 3 aqui bem tranquilamente. Já vou mostrar aqui, pode ver que ela está quebrada, eu estou com a refinaria no level 2, ela voltou para o level 2, eu estou gastando aqui, ó, 100 pontos, daquela mesma forma, né? Jogando fácil, 250, tá desse jeito. E eu vou ensinar aqui para vocês como que faz, beleza? Primeira coisa, galera, você vai arrumar a refinaria aqui para o level 3, tá? Se você estiver arrumado, vai lá, conserta ela para o level 3, beleza? E quando você liberar aí a refinaria para o level 3, você vai liberar o terceiro gerador, né? Você tem um, ó, um gerador aqui, tem esse outro aqui que é o segundo, né? Que é o que a gente está utilizando normalmente. E esse aqui vai ser o terceiro gerador que vai liberar quando você evoluir a refinaria para o level 3. Pode ver que ele está com um ícone aqui para eu poder estar consertando ele, ou seja, ele está quebrado, tá galera? Ele está quebrado. E este que é o segredo, não é nenhum bug, vou falar para você, estratégia, jogo muito boa e válida, tá? Permitido. O jogo, o que eu fiz, galera, é que você pode estar fazendo também. Você tira essas minhas torrentas aqui, está posicionada do jeito que eu mostrei na live, né? O meu layout aqui. Vai fazer o seguinte, vai colocar todas as torrentas aqui para trás, tá? Pode deixar essa fileira aqui para trás, ó. Pega todas essas aqui, né? Vai colocando aqui para trás desse gerador, coloca os espinhos aqui na frente que deixa, de uma forma que eles consigam, que você fica aqui, eles consigam estar quebrando este gerador aqui, tá? Eles vão vir correndo de lá e vai focar nesse gerador aqui. Alguns vai vir em cima de você, tá? Alguns vai vir em cima de você, aí você faz a eliminação. Por isso que você tem que deixar as torrentas, as peças, tudo aqui para trás, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vai pegando aqui, vai colocando tudo para cá, ó. Deixa, mano, de preferência, nessa risca aqui, ó, e para trás, tá? Dessa risca aqui para trás, dessa risca aqui para trás. Porque aí, conforme os zumbis, eles vão vindo lá, eles vão parando lá na frente do gerador, e aquele gerador que está lá na frente, o terceiro, ele vai quebrar, certo? Quando ele quebrar, galera, você vai ter que fazer uma horda. Vai ter que fazer uma horda lá no... vai vir alguns zumbis, normal, tá? No fácil, você faz no fácil mesmo. Quando quebrar, aí você vai, ó, aí vai acontecer isso daqui, ó, beleza? E vai voltar para o level 2 de novo, beleza? Vai voltar para o level 2 funcionando normalmente. Você vai... mas só que a diferença vai ser a seguinte. Você vai ganhar a mesma pontuação, só que você vai liberar 4 crafts a mais. Você vai liberar as torrentas do level 3, tá? Vou colocar aqui. Vamos colocar esse daqui, tá? Então, vai continuar vindo a mesma horda de zumbis do gerador de número 2, porém, você vai ter mais torretas. E essa daqui é bom, galera, você está utilizando, a geradora, ele reforça as torretas próximas, explode ao ser destruído, causando dano a tudo que estiver ao redor. Eu deixei ela aqui, eu acho que ela está próxima de todas, né? Não sei se eu coloco ela mais para cá. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui, tá? Eu acho que ela está aumentando o dano dela ali. E eu vou mostrar aqui para vocês, em prática, como é que funciona, tá? Vamos ativar aqui agora. E a gente pode, se a gente quiser ajudar as torretas aí a destruir, eu não sei como é que vai estar aqui a barreira, a gente pode simplesmente olhar, tá? Por isso que eu falo, tem que deixar essa daqui, ó, coloca tudo para trás, que aí os zumbis vão me focar direto nela, tá? Pode ver que eu vou dar uma ajudinha aqui, ó, só para... O meu negócio ali já quebrou, tá? Aí deixa aí. Pessoal, eles matando, não vou ajudar não. Vamos ver se eles vão quebrar isso aí. Beleza, tá, galera? E tente ficar próximo das barricadas, tá? Dos piques ali. Vou dar um corte nele para não atrasar. Eles vêm para cima dela, tá vendo? Olha lá. Mais um aqui. A era, cortou. Vamos chamar eles para cá, ó. É só deixar eles matarem, tu aí. Então já morreu lá, ó. Já foi. Beleza? E a gente concluiu facilmente. Agora vamos quebrar tudo isso aqui e fazer mais um, ó. Vocês viram que não mudou, tá? A rodada, ela veio do fácil. A primeira rodada que você pegar, que a gente fez em live, se caso você quiser ver como é que foi, é só acompanhar a live lá, tá? E se caso sair o zumbi daqui também, comigo no começo saiu esse daqui, é só consertar, tá? É só clicar aqui, sair os tropegos daqui, né? Veio que não vai sair. E não conserte esse gerador, tá, galera? Vamos fazer mais uma vez aqui para vocês verem a mesma, tá? Agora eu coloquei ali tudo novo, né? Tudo novo. Isso aqui provavelmente vai quebrar. Fechei. Vou colocar mais um. Pronto. Tudo novinho, né? Vamos lá. Uma rodada aqui, já ganhamos o ponto do passe, certo? Agora vamos aqui. E galera, o meu não está subindo porque eu ainda não atualizei, tá? Então, ainda está assim. Se caso, se eu estiver pedindo mais de 100 pontos ali, eu vou atuar isso no jogo. E eles fizeram essa modificação aí, tá? Então agora eu estou conseguindo muito mais pontos, ó. Não vou nem fazer nada. Vamos só ver agora para ver se eles quebram aí, ó. Só as torretas trabalhando, ó. Agora ficou melhor com as... Logo no início ali, eles já quebraram já ela. Então agora ficou bem melhor, né, ó. Olha aí, galera. Sem usar arma nenhuma, mano. Sem usar arma nenhuma, ó. Olha, mano, que da hora, velho. Quebraram uma. Agora eu vou ficar aqui de frente, ó. Outra ele já foi detonado. Não fiz nada, galera, ó. Beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Se caso você ficou com alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários, tá? A farela aí que falou para a gente estar fazendo esse procedimento aí desde a semana passada, beleza? E eu decidi trazer para vocês aí que eu vi que dessa vez funcionou. E agora eu vou ficar fazendo aqui, tá, galera? Vou pular, pegar ponto e vou ficar aqui, beleza? Então se você curtiu aí, é muito importante a sua avaliação do vídeo, tá? O engajamento do canal e crescimento. Deixe também, mano, deixa um comentário no vídeo, tá? Que é muito importante o comentário, mano. Comenta aí qualquer coisa relacionada ao vídeo, tá? Mas deixem seu comentário. Faz, tá? Mais um vídeo aí. Agora eu vou lá na base, lá. E eu já volto aqui para fazer mais missões. Um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho